Nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer uma marca d'água transparente no CapCut de forma totalmente gratuita e usando só o seu celular. Vamos começar? E aí, aqui é o Gui e nesse canal eu te ensino a como ganhar dinheiro com edição de vídeos e também te dou algumas dicas pra que você possa aí crescer as suas redes sociais, beleza? Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade que a gente tá soltando muito vídeo legal inclusive sobre edição de vídeos no CapCut E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar uma marca d'água transparente nos seus vídeos usando o CapCut, que é um aplicativo gratuito de edição de vídeos que não tem marca d'água do aplicativo mas a gente vai criar uma marca d'água nossa pra colocar nos vídeos ali que a gente vai postar no TikTok, no Instagram, seja qualquer, seja aí a rede social Bom, então sem segredo eu vou pegar aqui meu celular e bora pro passo a passo Bom, então vamos lá Eu já abri o CapCut aqui, mas antes da gente iniciar o projeto eu preciso que você faça uma coisa vai no Google e baixa uma foto fundo verde, igual essa terceira aqui que tá aparecendo pra vocês Beleza? Digita lá fundo verde e baixa uma foto ou tira um print de um fundo verde que vocês já vão entender o porquê que a gente vai usar Eu vou vir aqui em novo projeto, vou criar um novo projeto, vou vir em fotos e vou selecionar esse meu fundo verde e vou clicar em adicionar Beleza? Só isso A gente vai precisar usar mais pra frente isso aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui primeiro em formato tá? Nesse quadradinho aqui, ó, formato e vou colocar 16 por 9, beleza? Vou colocar 16 por 9 e agora eu vou ajustar esse meu fundo verde vou girar ele com dois dedos aqui, ó vou girar e aumentar o tamanho, beleza? Vou reposicionar certinho pra preencher a tela inteira Só isso Agora, voltando aqui, eu vou vir em texto, beleza? Texto, adicionar texto E aqui eu vou colocar o meu texto, então eu vou colocar aqui a sua marca d'água Beleza? Aqui é onde você vai colocar a sua marca d'água Seu nome, nome da sua empresa, nome do seu arroba do Instagram, TikTok, enfim Beleza? E vou dar um ok Nesse texto aqui, o que mais dá pra gente fazer? Se eu vir em estilo, dá pra gente colocar... Eu vou mudar a fonte, vou usar... deixa eu ver... Vou usar essa Barlow aqui mesmo, pra não ter que baixar nenhuma outra Show! E aí eu vou colocar uma sombra, ó Vou colocar uma sombra preta Show! Vou aumentar bastante a opacidade, aumentar o desfoque também E aumentar um pouco a distância, ó A sua marca d'água Beleza? Acho que assim já vai tá legal Pera aí... aí Beleza, eu vou dar um Vzinho aqui Ok E agora, galera, o que a gente vai fazer, ó Vamos deselecionar o texto E agora eu vou tirar um print dessa minha imagem aqui Digamos assim, beleza? Então eu vou printar a tela do meu celular Vou tirar um print, vou abrir esse print aqui Eu vou recortar só essa parte que tá com a minha marca d'água Beleza? Então eu vou recortar aqui, vou dar um ok Vou salvar em fotos E agora eu vou fechar esse projeto que eu não vou mais usar ele Beleza? Agora você vai abrir o vídeo que você quer inserir a sua marca d'água Então, por exemplo, eu quero inserir meu vídeo, minha marca d'água Nesse projeto aqui, nesse vídeo aqui Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em camada Né? Adicionar camada E agora eu vou vir em fotos E vou colocar a minha marca d'água que eu acabei de criar Vou vir aqui em adicionar Certo? Vou posicionar ela mais ou menos no lugar que eu quero Mas sem pressa aqui E agora eu vou voltar aqui, o que eu vou fazer, ó Eu vou selecionar essa minha camada e vou vir em junção Beleza? Na verdade, antes de vir em junção, a gente vai colocar o chroma key Então eu vou usar o chroma key aqui, ó Vou passar um pouquinho pro lado Vim em chroma key Vou selecionar aqui meu verde, né? Deixar o verde selecionado E intensidade, vindo aqui em intensidade Eu vou aumentar a intensidade pra tirar o verde, ó Beleza? E aí ele vai tirar todo esse verde Só que aí o que acontece? Ela tá inteira, né? Ela tá inteira aqui, ó Tá aparecendo tudo, certo? Certo Na verdade, vamos tentar diminuir essa intensidade Porque não tá aparecendo a sombra, né? Ó, ó Vamos ver Aí Melhor Deixar a intensidade em 7 Acho que tá bom Beleza E aí eu posso vir aqui em opacidade E eu posso diminuir a opacidade se eu quiser Né? Pra deixar ela mais transparente E boa E aí eu só reposiciono aonde eu quiser Beleza? Se eu quiser que ela fique mais forte Eu venho aqui em opacidade e aumento a opacidade, ó Que ela vai ficar com a opacidade maior Se eu quiser diminuir Deixar ela mais transparente Eu vou diminuir a opacidade E se eu deixar a opacidade em 0 Ela some completamente Beleza? Então não tem segredo, ó Eu posso deixar minha marca d'água escondida aqui E aí se eu der um play no vídeo Ela vai ficar aqui Vai ficar aparecendo normal Beleza? Ó, mas aí Nesse caso aqui eu tenho que aumentar o tamanho dela, certo? Porque ela não tava vindo até o fim Então vou aumentar aqui Beleza? E agora minha marca d'água tá aqui embaixo, ó Tá difícil de ler porque a opacidade tá baixa Mas se eu quiser aumentar Só aumentar um pouquinho a opacidade E pronto Ela ainda tá transparente Mas agora tá mais fácil de ler Beleza? Galera É isso É assim que você faz pra criar uma marca d'água transparente no CapCut E agora é só exportar o vídeo Então a gente clica no canto superior direito aqui Ele vai exportar E pronto O nosso vídeo já tá beleza na nossa galeria Pronto pra ser postado aí em qualquer rede social E aí, curtiu? Cara, se você curtiu Comenta aqui embaixo Deixa um comentário que eu quero trocar uma ideia com você E quero entender melhor o que você teve de dúvida E como mais que eu posso te ajudar Beleza? Não esquece também de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E ativar o sininho pra receber notificação Sempre que a gente soltar um vídeo Sobre CapCut Pra que você continue aprendendo a editar vídeos sensacionais Usando só o seu celular aí E de forma totalmente de graça Beleza? Isso aí me ajuda E te ajuda também A evoluir Na edição de vídeos no geral Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pra você que assistiu até o final Um abraço Até a próxima E valeu!